Fala leitores, eu sou o Maílcio Coelho e esse é o Grudar nos Livros, onde eu vou falar de um livro, cara, que foi uma leitura maravilhosa, mexeu muito comigo e o fato que me levou esse livro é simplesmente por eu ter três livros desse autor na minha estante e os três livros falavam exatamente desse autor e desse livro. Muitos vídeos e muitos métodos do autor Brian Waze, ele é da editora sextante e tem 184 páginas e vamos para o resumo do resumo. Tudo começou quando o autor Brian Waze assumiu o caso de Catarina, uma jovem super nervosa, sobrecarregada de temores, que para se sentir segura, ela dormia dentro do armário embutido na parede em seu apartamento. Ela tinha fobia e crise de sonambulismo e mesmo sem conseguir resolver o problema dela, mesmo apelar para todos os recursos ortodoxos de Suara, Dr. Waze recorreu a hipnose para vasculhar lembranças reprimidas de sua infância e foi voltando no passado que ele mudou o rumo da psiquiatria e a visão sobre a vida e a morte. Cara, a composição toda desse livro, a narrativa, os personagens, como o autor conta a história, cara, é 10, é 10. Ele é um psiquiatra, pesquisador, ele depara com um assunto que ele nunca imaginaria na vida dele deparar com aquele assunto, cara. E aí é que começa todo o enredo do livro. E você também, o leitor, vai acompanhar, junto com o personagem, desvendar todos os mistérios da encarnação, do espiritismo, da vida. Cara, é muito bom esse livro. É 10 mesmo, é show de bola. Eu adorei do início ao fim, cara. Super recomendo. A minha nota para esse livro é 8, porque foi uma leitura muito boa. Esse livro foi uma parceria, mais uma parceria que eu fiz com a Silene. A gente costuma ler bastante livro junto. Cara, e outra coisa que eu recomendo, é muito bom você ler um livro com outra pessoa, lendo o mesmo livro. Porque quando terminas, tem muita coisa para debater, muito assunto para conversar, falar o que você achou dos personagens, o que não achou, o que achou da história, do enrede, tudo. Cara, é show de bola. A minha edição é uma edição comemorativa de 10 anos da editora sextante e ela é capa dura. Muito show de bola. Olha, tem essa fitinha aqui que já é a identidade de livros capa dura. Cara, amei esse livro aqui, super recomendo. Leitores, mais uma vez, muito obrigado. Valeu.